Fala, Arthur! E aí, Eduardo? Olá! É! É hoje, galera! Adelaide fica fanfare, muley! E vão gostar muito! Vai ser um dia legal! Vai se jogar na boa hoje, Bidão? Hoje eu vou! Mandai hoje, hein! Apresenta pra gente os equipamentos! Um baixão, mano! É o Sanderzão! Sanderzão! Vou ligar e depois faço um somzinho! Já é! É skate isso aí, Dota? Demora pra ligar? Cara, não! Cabozinho ali! Meus pedais, né? Enfinador, compressor, chorus... Onde eu crio aqui as bases, né? E às vezes eu toco uma guitarrinha também, só pra fazer mesmo o barulhinho pra acompanhar, né? Só pra... Eu sou baixista, né? Mas é só pra fazer um somzinho, né, Lucas? Pra desestressar, né? Qual a tua relação com a música e skate? A música, cara... Eu vivo a música, né? Começou numa pista de skate em Campo Grande nos anos 80... Com Tatu, com a galera ali do Cocktail Molotov, cara, que eu conheci eles ali e pirei com a música. Já gostava, assim, de C.D.C., do rock básico, mas chegou em Campo Grande que eu conheci o punk e eu fiquei louco. Vi que tinha uma puta ligação com o punk, o Cabaleiro já tinha o The Faction, já tinha uma galera de skate lá fora que já tinha banda. E quando a gente via as revistas da Trash ali, tinha aquela parte ali de bandas radicórias, punk, metal, né? Já vem, assim, das antigas já, essa ligação skate-música, música-skate. Aí eu montei os Contras em 85 e ficamos até 2001. Aí fui pra Curitiba e sem tocar. Voltei pra Belo Horizonte, reativei a banda, uns projetos que eu já tinha feito com uns amigos, umas bandas. Aí voltei com os Contras, lançamos esse ano nosso EP Quem Somos Nós. Tá lá no Spotify, viu, galera? The Mafia, Vila, Duny, Zé... Tá entendendo, galera? Hoje vocês vão entender aonde vem, né, mano? A raiz de tudo que vocês vêem aí, nossa relação com o Bill, com o Coyote, com o Gão já tem muitos anos. Mas, galera, isso tudo teve a escola, né? Ó o pai da escola, o professor. Ó, olha isso aqui que legal, ó. Aí, Vila, não sei se você conhece também, seus skaters. Sabe quem que é esse shape aqui? Do cara que inventou o olho e é Alan Gelfan. Sério? Sério. O cara, quando eu era menor, falaram assim. O cara que inventou o olho se chamava Oliver. Aqui, aqui, aqui. A Oliver. Fui se botar no Olli. Alan Gelfan. Alan Gelfan. Quem tinha cultura, rapaziada? Sai dos canais de skate. E o Flipper? Flipper foi onde dei banho, não foi? Foi o Flipper? Sim, cara. Um golfinho, né? Golfinho Flipper. Eu tô aqui de infiltrado só o Capitano. Já há dois dias a vida da galera. Descobri que o Dota gosta de relógio. Alan Gelfan. Alan Gelfan. Alan Gelfan. Não esqueça, galera. Oliver. Oliver. Tá fora. Oliver. E os relógios, pai? Pô, tá aí os reloginho aí. Fui presenteado, cara. Pô, com o meu querido amigo, o Luke. Com esse mix. Moleque. Aê, Luke. Obrigado, Luke. Beijo no coração. Tá foda. Os reloginho aí, mas quem sou eu, galera? Quem sou eu? Quem sou eu aí? Quanto você abarra em relógio, hein? Eu mais gostei. Bora, galera. Codif, não tem pra você aqui, não. Tá gostando do suporte? Fala aí, você que mora na gringa aí, veio pra BH como é estar aqui com a galera, na casa dele. Pô, só emoção. Aulas de aulas de aulas. A galera tá dando a gente como se fosse filho deles mesmo. Deixa eu colocar a Demaf aqui pra gente vir. Que bom. Vou voltar, passar um tempo aqui, tá ligado? Arrumou mais um filho, hein, Dota? Tá aqui com nós, pô. Dota, minha Dota. É um velho dilema. Não usa a Dota. No campeonato fica. Dota, minha Dota. Não, cara, eu tinha torcida. Quando eu fui dropar, foi foda, mano. As unhas tudo dando Dota, minha Dota. Falei, pô, mexe com emoção, hein? Então, aproveitar, né, pra agradecer, meu mano Luca, pelo fortalecimento. Mais uma vez, mais uma camisa nape que ele traz da gringa aí. Vem sem a marca, entendeu? Deve ser essa aqui. Mais importante que o Tupac. 24 anos do assassinato dele. Já é a segunda que ele traz. Valeu, velho. Pode mandar presente aí. O endereço tá aqui embaixo. Valeu, cria. É nóis, pô. É, rapaziada, vocês acham que o Coyote é famoso? Vocês não conheceram o Dota. O dono do bar. Foda. Tava trocando ideia com ele, não sei o quê. Aí, bota, cê tá ali com o... Cês são a rádio skate e tal, não sei o quê. Falei, ah, eu vi um moleque lá fora mesmo. É o filho do Dota e tal. Falei, é, pô, amigo nosso. Tô ficando na casa dele. Falei, pô, conheço o Dota de época. De anos, de anos. Quem não conhece o Dota? Vai falar, Dota, dá uma cerveja aí, então. É, 44 anos de skate, pás. Fala pra 45. Vamo parar, não. Só quanto o Gachumão chamar, ô. Mesmo assim, eu quero andar, hein. Pra onde eu for, hein. Se é pra cima, se é pra baixo, eu quero andar. Skateboard. Até a morte. Agora, olha aquele neguinho na Zé Meleca, né? Chama, cara, Alex Cadurinho. Olha aquele maluco lá. Isso, ele é gente menina mesmo. Como é que o cara, gente boa, todo mundo quer ficar perto do cara. Humildade, né? Pô, não adianta nada. Eu vi o karate andar pra caralho de skate e chegar, ficar tirando os moleque que já chama atenção, que já tem patrocínio, já, sabe? Então, é o mínimo do mínimo do mínimo. Ainda bem que é legal que eles absorveram isso pra vida, né, velho? Absorveram que a humildade é o básico do ser humano, né, cara? A gente tá nesse mundo pra somar na vida das pessoas, né? Pra ficar tirando delas. O ser humano que acorda e não vai dormir no final do dia falando que aprendeu uma coisa nova, ele não vive, cara. A gente tá sempre acordando e aprendendo. Independente se a pessoa é velha, nova, a gente tá aprendendo pro ser humano todo dia alguma coisa. É aulas, hein, Carlos? Aulas e aulas. Olha o Carlos, olha o Carlos. O mais foda é que eu nasci em BH, saí de BH com 9 anos de idade. Tô voltando agora, 32. Tipo, sempre voltei, mas conhecendo a galera local do skate que faz a cena, tá ligado? E pra mim, pô, isso é o maior orgulho, cara. Tipo, a galera sempre me pergunta, você é de onde? Belo Horizonte, tá ligado? Vila Gerais, tá ligado? Não, e o bom agora é que você vai poder aplicar nóis na cultura que você absorveu fora daqui, né, meu? Com certeza. Porque, pô, se fosse uma pessoa, ia ser arrogante. Você vai achar que você caga Ferreiro Rocher, Mija Gatorade? Não pode, né? Chegar aqui e colar com nóis e bagulho. Esse é um dos meus ídolos no skate nacional, né, cara? Esses dois caras. Que é o Sérgio Negão e o Tio Liba, né, cara? Esses caras é foda. Esses são os caras que eu achei que eu nunca ia chegar nem perto dos malucos e hoje são meus amigos. Pô, esse não tem preço, cara. Ah, esse foi um troféu, né? Para o Suel, um dos campeonatos mais irados que eu corri na minha vida. Terceiro lugar. Esse foi um troféu ali no Caveira. Nós temos Caveiras lá. Corri lá. Faço a locução pros caras. Esse aqui. Um... Autógrafo do Ed Ogueira, cara. Esse aqui foi foda. Porque, porra, esse shape sabe quem me deu, mano? Pedro Barros. Pedro Barros me deu shape e eu emprestei pro filho da puta. Regaçou o skate, mas eu falei, não, me devolve. Quando o Pedro veio correr no Circuito Banco do Brasil com o show do Red Hot Chili Peppers, cara. Foi um dia assim, mano. Cara, o Pedro Barros deu o Indy 540 mais alto da vida dele. Ele falou pra mim, mano, eu nunca voei tanto no Indy 540. O cara desceu assim, adrenado. Foi foda. Foi foda esse dia. Primeiro moda do Bill. Os gringos vieram aqui pra casa pra ficar uma semana aqui. Acho que eles nunca viram um cara beber tanta catuaba na vida. Aí desenharam a catuaba. Moda do Bill. Tem um novo na casa do Coyote. Tem uns pedaços de shape, né? Saiu pela IEA, né? E saíram pela IEA. O mais recente dele. Nosso querido, amado Caio Nabinga, né? Empresário skate. Foda lá de Barcelona. Meu amigo nosso fez esse design, moleque da The Mafia. Foda do caralho. Aí, pra aproveitar, salve quem? Que fez o nosso design aí, nosso ano da nossa firma. Que fez o design aí desses shapes. Essa é a diferencial, né, velho? De uma marca que é Respira Skate. Parabéns, cara. Conseguimos a tendência, seguimos a essência. Aqui tem uma foto quando a gente foi campeão de Curitiba, olha. O Bill entrou pra Challenge, o Coyote na Drop e o Gão. Cara, essa aqui é legal, do Flávio Samelo. O Bill dando um kick. Histórias. Histórias. Fatos e fotos. Aí chegou uma época que a gente teve que sair daqui, né? Vamos correr? Vamos. Aí fomos pra Curitiba morar lá. Aí o Bill começou, né? Corri campeonato pra caralho. Primeiro Coyote pra caralho. E eu produzi um show do Racionais lá, mano. Aí botei umas bandas de rap pra abrir o show deles. O cara fala, não, tem que fazer um teste das bandas de rap. Coloquei pra tocar as bandas de rap pra lá de Curitiba. Dentro da minha casa, imagina. Mais 400 pessoas, mano. Uma loucura que eu fiz na minha vida. Aí nessa o Coyote engatou uns contatos com os piará. Parou de fazer mais beat. Começou ali. Meu, vai andar de skate. Não, não. Vamos fazer um beat aqui. Meu, vai treinar de skate não. O Bill já tá saindo fora. Não, vamos fazer um beat ali. Depois eu vou. Comecei a achar estranho. Fiquei porra essa. Porra essa. Não vai dar. Não, não. Vou fazer um beat ali. Depois eu vou. Quando a gente foi assustar, o cara falou. Ah, não. Não quero correr o campeonato. Não. Vou fazer uns beat. Aí eu dei pala. Aí ele começou a fazer os beats nos vídeos do Bill. O Bill começou a filmar bastante com o Rodriguinho. Com os caras de BH que foram pra Curitiba. Tinha saído a Skate Plaza de Curitiba. Lá do Gerdau. Dos meninos lá da Latex. Aquele pessoal ali, né. Pô, a galera filmando pra caralho. E só saindo beat legalzinho ali pra eles ali. Vida sonora do Coyote. Engatou ali, mano. Pô, não parou mais, né. Veio pra BH. Começou. Produzi a galera. Tá aí, né. Tá aí, né. Tá aí como? Tá aí, cara. Mas sempre respirou a música. Porque eu sou muito amigo do Igor e do Max Sepultura. E na época assim que os caras vinham muito pra Belo Horizonte. Eu já levava o Coyote já. Lembra uma vez que eu levei no aniversário do Igor. Sepultura. Do Zaya. Do filho do Max Sepultura. Já tinha aquela conexão ali, sabe. Os moleque pequenininho. E o Igor que curtia skate pra caramba. O Max também. E já começou. Os caras já escutavam a Sepultura. Com 5, 6 anos ali. Feito no Amore pra caralho. Beats Boys. Começou a ronda do MC. Aí começou. Antes dele ir pro rap, ele escutou muito punk. Ele escutou muito rock. Muito metal. Era a terra do metal, né. Na cogumela. A gravadora lançou mais de 70 LPs de metal. O Coyote escutou isso tudo. Obrigado. Porque eu botava era no talo o som lá em casa, né. E o ensaio da gente. Minha banda ensaiava lá em casa. Então queira ou não, os caras ficavam vendo o ensaio da banda todo dia. Ficavam lá mexendo no baixo. Na guitarra, na bateria. Eu falei, ó. Vocês vão montar uma banda. Eu que vou batizar a banda de você. Vai chamar sovaco de gambá. Eles ficavam puto. Vai tocar no sovaco de gambá não, caralho. E aquela história lá do... Que o Coyote chorava, tu botava o beatbox pra ele. É, sempre ficava assim. Um estresse, né. Ele começava a chorar. Aí a França tinha hora que ele falava, fica com ele. Vai dar uma volta com ele. Eu falava assim, ah, não vou sair com ele não. Nem fudendo. Aí chegava, botava ele chorando. Carrinho. Chocava o carrinho em frente à televisão. Ligava o videocassete VHS, a fitona lá. Bichos Boys. So what? Aí quando começava a música... Parava de chorar na hora. Eu falava lá, mãe. Ele gosta de música. Olha lá. Parou de chorar, hein. Aí ficava lá, mano. Parava de chorar na hora. Eu falei, graças a Deus. Parou de chorar. O poder que o rap já tem sobre ele. Pô, do caralho que eu senti neles assim. Quando o Bill teve a primeira grana pra ele comprar um tênis dos Estados Unidos, cara. Ele tinha todos os boots lá pra ele comprar. Ele tinha uma grana. Ele comprou do Jay Adams. A gente sabe a história do skate, sacou? Ele ligou todo orgulhoso. Pô, eu comprei o tênis do Jay Adams. Cara da Osíris. Pra moda do Jay Adams. Sabe? Se fosse um... O Zé Comé ia comprar um... O Zé Comé. O Zé Comé. O Zé Comé. O Zé Comé. Ele é foda, né? Porra, mano. Tá louco, mano. Oportunidade sinistra de estar, tipo, mano. No berço, que nem eu tava até falando pro Vato. Pô, eu sou do Vale, né? E a parada ali... O Vertical das antigas era bem forte, né, mano? Então... Tanto que era até linkado ali e tal. E o Bill também é uma das minhas principais referências, assim, quando eu era mais novo. Parada de campeonato e tal. Pô, é muito doido nós estar aqui, tipo, conhecendo mais a fundo as referências, né? Que vem de geração. São os caras que eu cresci vendo andar no Vertical, porque eu também comecei no Vertical ali. Também escutava rock e tal. Os bagulhos das antigas. Mano, o bagulho não teria como explicar, velho. Tu vê da onde veio tudo, tá ligado? O pai do cara, mano... Des campeonatos, de música... É muito legal, cara. Esse Jay Narina tá... Ai, se você ficar vendo no fundo, assim, só um... É alergia, homem é alergia. Tem uns panos aí, ó. Tem uns panos? Faz vacina aí, ó. Já fez o comercial que tem uns panos hoje? Não, mas nunca é tarde parar. No momento tem uns panos. Pra você que tá procurando aí um kit da hora, Vata ainda tá sem, mas vou providenciar, prometo. Tá na hora, pai. Então, tá tendo, tá tendo o garipo. Tem um adereço lá embaixo. Demorou, mas se vira e manda, crio. É ou não é, Bilão? Não é. Chegou? Caralho, Bilão. Para de fazer isso. O grito todo, fazer um beat. Qual é o que fazer um beat? Fala, o que cê tem? Fala, alergia? Eu tenho alergia, mano. Aí quando viaja pra um lugar diferente, o clima muda. Porque é mais seco um pouco. Como é que tá meu beijo? Trincando. Vai dar ruim. Oi, mano. Oi, amor. É, quem tá, quem tá? Chamando você aí? E aí, crio. Até mais tarde, hein? Acabei de chegar em casa. Vamos encontrar mais tarde? Pode bem. Liga nós. E aí, Bilão? Seguridade. Bravo. De boa. De boa. Acabei de chegar aqui em casa. Aí, ele acabou de chegar em casa. Aí. Que lenda. Aí, aí. Olha o chapim. Aulas. Caralho, tá no plástico, hein? No plástico. Boa. Vou montar o skate hoje, mano. É o jeito, né? Vai andar não? Bora andar com a gente agora. Então, eu acabei de chegar no sítio. Eu tenho que tomar banho, velho. Aí tem que ficar um pouquinho com a brisa da aula. Talvez lá de boa, hein, mano? Demorou. Aí. Vai andar no boa hoje, então, com a gente? Qual boa que vocês vão? Do trabalho do teu pai. Ah, lá lá do nada. Hum. Ah, o meu pai falou aquele ano de dia, né? Nós vamos andar à noite. E aí, Dom? Aí. Não, vamos andar... Ele vai andar à noite, pô. Vai andar à noite. De 5 às 7. Dá um salve aí, que que é coisa, então. Já é. É nós. É nós. Valeu. Valeu, cara. Valeu, cara. Valeu, cara. Fazer um take. 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 Fã febre, cara. É ou não é? É ou não é? É. É assim. Ela não é. Ela tem vergonha, ela tem vergonha. Eu sei. Hoje tem vergonha. É, Doutor. Estado da Mente. Eu tava lá. Eu vi acontecer. Tô cheio de ódio e saudade de você. Tô cheio de ódio e saudade de você. Essa é pros amigos que partiu pro mar melhor. Eu rezo pra subir, mano. Eu não sei cantar. É, mas não há nada que se compare. Tá doido de perder quem não tá pronto pra partir. Doido da minha disposição. Metade da minha idade. E nem um terço da oportunidade que eu tive. Fogo blender. Anota sua placa. Isso aí tá onde? Isso aí tá onde, Doutor? Tá em Barça, cara. Tá andando pra caralho. Tá gostando que ovo pode nascer cabelo, hein? Mano um salve aí pra ele. Mano um salve aí pra ele. Vai ver de lá mesmo. Fala, meu filho. Te amo. Esse cantinho tá... Tá andando. Isso aí é muito engraçado, né? Mano um salve aí. Me beijou, mano. Vou me vingar. Tão reuni os mais bravos, mano. Era sem palavras. Mas solução pra ter poder aqui é traficar. Essa é pros amigos que partem pro mar melhor. Eu canto pra subir, mano. Eu não sei exato. Quer ser esquetice profissional? Segue esse cara aqui, ó. Grande sucesso. Quer ser esquetice de sucesso? Jamais. Vambora. E aí, viu? Vambora. Fazer uma sessãozinha no sol de 40. Tá bom? Tá bom, tá bom. Dois palitos. Tamo onde? Praça da estação. Tamo de chegar na praça da estação. Tem um chá de espera ali, hein? Chegamos. Chegamos. Atrasado, mas chegamos. Tô lascado, hein? Eu te convidei. Eu te convidei. Eu te convidei. Olha o produtor. Boa tarde, né? Bom dia! Ó, o culpado foi ouvir, hein? Ó. Tá passando aqui. É nóis, caralho. Valeu, paizão. Valeu. Valeu, pai. Valeu, tio. 17, caralho. Valeu. 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 Bom demais. Bom dia, meio-dia, né? Bom dia, né? Bom dia. Nove horas. A culpa é do grandão aí, ó. Olha o produtor aí, olha o produtor aí, ó. Meu sateta tá um foda, hein? Aí, ó. Até a pochete do produtor. Vou notar aqui, mano. Caralho, três horas de atraso. Normal, né? Boa aí, amor. Desculpa aí. Desculpa aí. Ó, ó. O almoço é na conta da faça é melhor. Ó, aí sim, hein? Qual é? Bom dia. Ó, boa tarde. Oi, tá bom dia, né? Bom dia, né? Oi. Nove horas, né? Foi mal aí. A culpa é do milão, hein? E aí, ó. É... É, ó. Ó... Ó... Tchau. Tchau. E aí, Peijão, tá quente? Um pouquinho, né? Bom que vai tomar um bronze, pá. Vem na loja lá, mano, nacional. E aí, qual a missão agora, tia? Um colo na loja ali, dar um check nos produtos, nos materiais. E aí, queijos!